Vivo e venço em gole de harmonia Mudando o futuro lá na frente ao meu lugar Quanta coisa traz só alegria Vivo e venço em gole de harmonia Mudando o futuro lá na frente ao meu lugar Quanta coisa traz só alegria Vivo e venço em gole de harmonia Se eu não jogo com a sorte Andar sozinho nunca mais Sigo quem me quer E comigo bem me faz Quem anda do meu lado fortalece a minha alma Mexe de calma e dá razão a minha fala E me traz paz Serenidade sobretudo a vida traz Seu tempo acabou Futuro começou e eu não to parado Relógio andou Você me ligou Mas eu to ocupado Eu te trago as bagagens da minha vida E se escreve a cada passo que eu dou na terra Every day that I wake up Learning more é uma nova era Que eu não aguento mais tanto tempo Trampo, track, track, hack, back Você longe de mim A única coisa me enlouquece Serenidade 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 Você longe de harmonia Mudando o futuro Lá na frente é o meu lugar Quanta coisa traz só alegria Viajo sinto sonho com você Eu tô no lugar Cansado da rotina Perdi minha cabeça No momento mais não faço Questão que aqui esteja Por outro lado bem Quero estar no seu lado meu bem Onde eu me sinto bem Mas o que é que tem? Parece que juntos a gente se completa Você e eu temos futuro lá na frente O que nos resta é amar, amar de frente pro mar Deixa estar a harmonia em nossas vidas é querer demais Pura essência benefícios de um bom rapaz Você e eu resistência Sentimos e vivemos Espantamos e colhemos Com isso aprendemos Então tá Mas agora tô de volta pro jogo virar Tô disposto a buscar onde for preciso O que eu sinto é infinito E eu te peço calma Pra me entender Que eu não tô aqui Pra te fazer sofrer Pra pregação Ação tem reação Vem de volta a alegria Isso foi decepção Vive essa hora de harmonia Mudando o futuro lá na frente É o meu lugar Quanta coisa traz só alegria Viajo sinto sonho com você Eu tô no lugar Vivo em vento em olhos de harmonia Mudando o futuro lá na frente É o meu lugar Quanta coisa traz só alegria Viajo sinto sonho com você Eu tô no lugar Com você Eu tô no lugar Eu tô no lugar Eu tô no lugar Eu tô no lugar Quanta coisaくãs